Esse é o caso de um paciente, um adolescente de 15 anos, que foi encaminhado de uma outra cidade com uma indicação de drenagem de um abscesso amidaliano. Ele deu entrada no PS do HC com uma história de dificuldade para engolir com dor e febre há três semanas. Essa era a história que vinha constando no seu prontuário. Ele tinha sido tratado com penicilina mesatina e amoxicilina, com pouca melhora. Evoluiu ao longo desse tratamento com um abaulamento submandibular e cervical direito. No pronto-socorro, ele foi tido como um bom estado geral. Foi feita uma horoscopia pelo pessoal responsável por essa área, que mostrava um abaulamento na região do pálato mole e na região da loja amidaliana direita. As amígdalas, pela descrição dessa horoscopia, não tinham placas e não tinham pontos evidentes de flutuação. Apresentava também uma linfonodomegalia cervical móvel e dolorosa. Portanto, é uma história bastante comum de aparecer em prontos-socorros, em serviços de pronto-atendimento, crianças e adolescentes que têm uma história de dor muito importante na garganta, febre, e que se constata a presença de abaulamentos em loja amidaliana ou mesmo em paredes do orofaringe. A incidência de abscessos amidalianos nesses casos é bastante comum, é bastante grande. E quase invariavelmente, quando existem esses abscessos, vão para uma drenagem. Nesse momento, foi pedido também uma tomografia desse adolescente, que é o que vamos ir a seguir. Essa é a tomografia que foi feita nesse paciente no mesmo momento da sua entrada. Foi numa noite. Foi visto, então, que havia uma assimetria nas regiões das lojas amidalianas, bem evidente. Tínhamos uma certa captação mais acentuada em loja amidaliana direita, além de uma deformidade da mesma. Não havia uma nítida loja nessa topografia, embora víssemos algumas alterações de conteúdo e de captação também. Na região mais cranial, nós notávamos que existia já a presença de uma formação com conteúdo líquido no seu interior, em topografia retrofaríngea. Essa área correspondia seguramente a um linfonodo da cadeia retrofaringe, da cadeia de Rouvier, já ali com efeito. E que estava causando uma grande deformidade, tanto no rinofaringe, como nas paredes do orofaringe. Era isso que era claramente visto pela horoscopia. Existiam também linfonodos aumentados bilateralmente, mais acentuadamente no lado direito. Mas já tínhamos alguns linfonodos, até como sugestivos de uma liquefação no seu interior, mesmo também no lado esquerdo. Diante desse quadro, esse paciente foi levado para uma drenagem nessa região da loja amidaliana e parede do orofaringe. O relato da drenagem foi que não existiam placas na região do orofaringe, nem flutuação. Foi feita uma drenagem periamidaliana, com saída de secreção hemática, essa descrição. E uma drenagem também na parede posterior do faringe, com saída de secreção sanguinolenta. Essas eram as duas descrições da drenagem cirúrgica. Essa é a reconstrução sagital desse exame. Vejam que tínhamos os linfonodos na topografia retrofaringe e com um conteúdo nitidamente de uma liquefação. Tínhamos um pequeno conteúdo, moderado conteúdo e deformidade na parede do rinofaringe. Víamos uma linfonodomegalia exuberante bilateralmente, alguns deles, inclusive com liquefação também no seu interior. O paciente teve alta após essa drenagem, em um bom estado, com antibiótico-terapia e foi orientado para o retorno. Ele volta dois meses depois, após essa drenagem, e novamente com uma queixa de estarem aumentando as massas cervicais. Ele relata ter havido uma moderada regressão logo após a drenagem, que logo voltou novamente a crescer. Ele estava também com uma história de febre há quase duas semanas e quem o examinou notou a presença de um trismo moderado. Ele estava nessa última visita na vigência do uso de clavolin. Foi verificado que havia a mesma presença de massas cervicais e com isso foi solicitado uma tomografia de pescoço. Esse é, portanto, o segundo exame do paciente após esse segundo retorno. Vemos que na região do orofaringe não temos nada de muito significativo. Temos uma captação do anel de Valdai na região da base da língua. Existe uma pequena simetria da loja amidaliana, mas nada muito significativo. Quando olhamos na região mais cranial, observamos a presença de uma massa moderadamente capitante, ocupando praticamente todo o rinofaringe. Essa formação já existia em parte no primeiro exame, mas ela estava camuflada pela presença daquele grande linfonodo retrofaringe na cadeia de Rouvier, liquefeito, que dava a impressão de estar comprimindo, e estava mesmo comprimindo e deslocando o rinofaringe. Com isso, deixava um pouco de dúvida a respeito da existência de algo concreto dentro do rinofaringe, que não fosse só um deslocamento por uma massa extrínseca. No contexto geral daquela primeiro exame, o paciente com febre, dor, um aspecto que poderia perfeitamente preencher um quadro de uma amidalite com um eventual abscesso, essa região do rinofaringe foi deixada em segundo plano. Vejam que nesse exame, esses linfonodos retrofaringe já estão bem menores, provavelmente porque devem ter sido drenados naquela primeira internação, aquela drenagem da parede posterior do orofaringe, muito provavelmente deve ter drenado em boa parte esse linfonodo. Porém, na região cervical, vejam que as massas cervicais continuam existindo, mesmo com dois meses após a drenagem, com tratamento de antibiótico e terapia, elas estão presentes e até as áreas de hipoatenuação por provável necrose estão maiores do que estavam no primeiro exame. Diante da evolução do quadro, com agora a presença marcante dessa massa no rinofaringe e desses linfonodos que não regrediram, pelo contrário, aparentemente sofreram uma maior necrose na região cervical, foram solicitados uma PAF desses linfonodos, dessas massas cervicais e também uma biópsia dessa massa do rinofaringe. Esse é o resultado dessa PAF dos linfonodos, veio uma citologia suspeita para carcinoma, embora não conclusiva, mas já haviam indícios de serem linfonodos com conteúdo metastático. A biópsia do rinofaringe foi conclusiva. Era um carcinoma indiferenciado do rinofaringe, o que esse adolescente tinha, e que estava dando todas essas metástases cervicais, tanto para os linfonodos retrofaringeos, como também para os linfonodos cervicais. Nesse caso, eu acho que é interessante do ponto de vista de ressaltar mais uma vez essa distribuição bimodal que nós temos em nosso meio desses carcinomas indiferenciados do rinofaringe. Eles mais frequentemente ocorrem na quinta e sexta décadas, mas nós temos também uma distribuição na primeira e segunda décadas, e isso não é tão raro, é muito mais frequente nos pacientes mais idosos, mas também tem uma casuística grande nessa faixa etária. E o aspecto interessante, quando ocorre em pacientes mais jovens, é esse aspecto de muitas vezes causar essa confusão, esse diagnóstico diferencial com processos infecciosos. Eventualmente existe a concomitância de ambos os casos, de ambos os quadros, e isso pode retardar ou dificultar um pouco o diagnóstico, como foi esse caso anterior. Obrigado. 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 Obrigado.